STJ mantém decisão que obriga a Avianca a devolver nove aviões. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou um pedido da Companhia Aérea para suspender decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinaram a devolução. A reintegração de posse de nove aeronaves e um motor tem o objetivo de amenizar os prejuízos provocados aos credores da Avianca. Para o ministro Noronha, a recuperação da saúde financeira da Companhia Aérea é de interesse público, protege consumidores, funcionários e o próprio mercado do setor. Mas evitar a devolução de aeronaves, segundo o ministro, prejudica a análise da controvérsia. O presidente do STJ destacou que a questão deve ser resolvida nas instâncias ordinárias e em vias processuais próprias.